Ai, o que que... Aconteceu? Eu... Eu morri? Não morri? Ai, eu vou tacar fogo naquela lobinha lá da flora. Como é que tem o lobo de fogo? Calma aí. Quem é você? Quem é você? Peraí, lobo. Como é que tem o lobo com fogo? Não faz sentido. Vem aqui agora. Eu vou devorar você. Não era pra ter humanos aqui. Você é amigo daquele vampiro, certeza? Ai, o que é isso? Eu vou acabar com você. Você tá mexendo com magia? Que horror. Eu nunca vi... Ai, não, não. Calma aí. Vamos conversar. Onde é que eu vim parar? Vem cá agora. Opa. Para. Por que você está atacando ele? Por que tem um humano? Calma aí. É isso mesmo. Ele não é um humano. É um humano. Eu era um lobo, meu filho. Eu sou um lobo. Só que você que é esquisitão, hein? Eu chamei ele aqui. Eu chamei ele aqui. Você chamou ele? Sim. Fica esperto aí. Fica esperto aí. Senão eu vou tacar fogo em você também. Como é que você está ameaçando ele? Como é que é? Eu não estou não. Vai embora. É, tá bom. Vai para o seu habitante. Tá bom, senhor lobo lunar. Ele tem medo de você. Por que você é todo roxo? Muito prazer. Eita, ele deixou de noite? Deixou de dia? É, sim. Eu sou o lobo lunar. Ah, lobo lunar. Sim. Eu sou o que cuidar desse local. Não, mas o que eu conheço é só beta, alfa, ômega. Não tem mais nada disso. Não, é que você está no paraíso dos louros. Eu morri mesmo. Eu não acredito que eu perdi para aquele vampiro. Eu não acredito. Sim, o vampiro acabou com a tua raça. É sério mesmo? Ele era um beta. Betas são vampiros bem fortes. Eu não sabia que tinha classificação para vampiros. Não, betas não. Confundi barões. Barão? Sim. Bom, eu te chamei aqui porque você tem uma missão. Uma missão? Sim. Como assim? Eu quero te mostrar como é o paraíso dos lobos e eu também vou te dar uma tarefa. Tá, tá bom. Você é um lobo especial aqui. Já que você me salvou, eu vou aceitar. Você é um lobo especial? Sim. Mas eu quase morri. Eu vou te mostrar todos os lobos elementais. Venha comigo. Tá, se você me salvou, eu vou te seguir então. Mas como é que você dominou a lua? Que legal. É o poder máximo que um lobo pode conseguir? É, quase. Irado, que irado. Eu fui... Eu tenho a internet portada. Eu fui internet portada. Não sei o que aconteceu. Isso não existia. Ah, desculpa. Eu acho que eu comecei muito cedo. O que foi? Ah, já ouviu. É um frio, frio. Tá muito frio. Tá muito frio. Ele desapareceu. Como é que ele desapareceu? Mas que frio... Que susto. O que foi? Esse daqui é meu tempo. Eu consigo ver tudo através da ilha. A gente tava... A gente tava... Todos os elementos. A gente tava lá embaixo agora. Como é que a gente tá aqui em cima? Todos os elementos? Sim. Eu sou o lobo lunar. Então eu consigo ver tudo. Eu consigo teleportar e fazer qualquer coisa. Caraca, você dominou o poder da lua. Isso é incrível. Eu não sabia que isso tinha... Como? Vamos fazer o seguinte. Você tem duas escolhas. Uma. Você pode voltar pra sua vida passada. Ou ficar aqui e aprender as coisas. Minha vida passada, o que aconteceu? Eu ganhei a batalha? Não. Você morreu. E aqui eu ganhei o quê? Você vai ganhar habilidades, talvez. Vai descobrir... Eu prefiro ficar aqui, meu filho. Aqui nem vampiro. Não. Não, eu prefiro mil vezes aqui. Mas você falou alguma coisa de lobo de elemento? Como assim? Sim. Não tem só o de fogo e de lua, não? Claro que não. Inclusive, eu tô indo agora pro lobo de gelo. Um lobo que voa. Isso é muito irado, cara. Que incrível. Eu gostei. Até que vale a pena eu ter praticamente falecido. Ou não, porque eu tô me sentindo bem vivo, na verdade. Ué. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Calma aí. Caraca. Então quer dizer que deve ter um de gelo? Aqui, não sei. Sei lá. Rosa? Ué. Mas você podia me avisar antes, né? Pronto. Chegamos. Chegamos. Chegamos o quê? Aqui. Tem umas plaquinhas escrito morte aqui. Calma, calma. Olha só. O lobo elemental de gelo, ele é um pouco frio. Então... Ah, mas... Não mexeu muito. Má, vá. Lobo. Lobo elemental de gelo. Ah, que legal. Ele tem tipo o templo dele também? Sim, ele tem um templo dele. Aqui é o habitat dele. Todos nós, lobos elementais, tem o seu habitat. Que irado. Ele tem tudo isso aqui pra controlar? Eu quero conhecer ele. Parece ser um cara aí legal. O que vocês estão fazendo aqui? Foi ele que me convidou. Ou o deus daqui, o poderoso daqui? Ah, é mais um lobo aqui. Por quê? Calma aí. Eu era um alfa. Alfa? Como assim? Você não conhece isso. Você não conhece isso. Ai, tá. Eu não ligo. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, lobo elemental de gelo. Se apresente. Ah, eu sou lobo elemental de gelo. Me chame Pedro. Ah. É só isso? Você é comendo? Ah. Que cara cedo. Eu ligou você que ele era frio. Entendi. Ah, não era pra você me apresentar? Tô me apresentando. Eu achei que o frio era diferente. Tipo, só de frio mesmo. Sensação. Ah, não, 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 não. Olha, mostra um pouco seus poderes. Ah, é sério? Aham. Ah, mas... Tá bom, tá bom. Só porque você pediu, mestre. Tem um bafo de gelo, que irado. Faz de novo, faz de novo. E chuva de gelo. Chuva de gelo? Cuidado. Calma aí. Vai... Calma aí. Que irado. Oh, se você andar na água... Ah, eu congelo o chão. É sério? É. Que irado, que irado. Eu tô vendo, eu tô vendo. Cara, você é incrível. Tá, agora você pode vazar e... Sei lá, o que você veio fazer com o mestre. Não sei quem é pior, o de gelo ou o de fogo. Eles dão, né? Não, na verdade não. Estão acabando com a minha tranquilidade. Por que? Eu não me dou bem com os outros lobos, então provavelmente eu não vou me dar bem com você também. Com nenhum outro? Não, odeio. Por quê? Ah, porque eu gosto do frio, eles odeiam o frio. Ah, entendi. Eu gosto de frio, na verdade, não acho ruim não. É muito bom o frio. Ah, tá bom. Nossa, nem agradeceu. Gui, o que que é aquilo ali? O que tem o maior ali? É como se fosse a estátua, é o ancestral dele. Ancestral? Como assim? É o primeiro lobo elemental que veio. Ah, que irado, não deve passar de geração em geração. Sim, de geração em geração. Inclusive, o lobo de gelo tá fazendo 155 anos. Nossa senhora, eu tô falando com idoso, desculpa, senhor. 156. É, 156. Desculpa, senhor, eu não sabia que você era um senhor. Sobrevivem até 200 anos. Vocês não querem invasar daqui logo, não? Nossa, vai ser uma ducada, uma morada, rabuxenta. Não quer falar como é não. Vamos conhecer mais, eu quero conhecer mais ducada. Por onde? Ali, ó. Foi um desprazer ver vocês. O que que foi? Tchau. Tchau. Desprazer? O que é isso? Ai, calma aí, o que que tá acontecendo comigo? Calma aí, você não me avisou de novo. Depordado, chegamos. Olha, se você vê um lobo de gelo e um lobo de fogo juntos, fica longe. Por quê? Não, eles vão abrir. Ah, vai acontecer. Isso, eu odeio. São um contra o outro, né? Mas ele falou que odeia todos. É, na verdade ele odeia todos, todos, sabe? É porque não combina gelo com floresta, gelo com fogo, gelo com tananã, entende? Tá, vamos pro próximo? Eu quero conhecer o tananã. Qual seria o tananã? Você falou o gelo e tananã, quem é o tananã? O tananã é essa daqui, da floresta. Ou você quer ir a cherry. Hã? Ou você quer o de lava. E eu quero um de fogo. Perfeito. Ah, é aquele mala. Câncer, mata, mata pra cá. Câncer, meu filho. Não foi só a noite. Nós estamos aqui. Ai, ele é um mala. Ele é um mala. Chegamos no seu habitat de lava. Aquele é um ancestral? Sim, aquele é um ancestral dele. O que você tá fazendo aqui? Tô acompanhado. Lobo da lua. Você não dá uma licencinha rapidinho, não? Não, não, não. Não, deixa eu ir aqui a só. Eu vou mostrar pra ele uma coisa. Não, não quero ver nada, não. Eu já tô com um pouco. O Espirro. Achei! Ele fez uma... Ele tirou tudo do chão. O que você tá fazendo aqui? Esse aqui é o seu ancestral? Ah, você quer conhecer o meu ancestral? Esse aqui é o Rodolfinho. Ele é muito grande. Rodolfinho? Sim. Rodolfinho. O grande. Mas que nome é esse? Ele foi o conquistador do vulcão. Parece que tá vivo. Não, não. Ele... Ele tá vivo, sim. Quê? Tá, ué. Tá vendo? Tá piscando o olho. Vem cá. Eu vou te mostrar o meu vulcão. Seu vulcão? É isso aí. Segue. Deixa eu ver. Aqui é onde eu fico... Ô, Lunar, venha comigo. Só pra... Não, não. Pode vir só você mesmo, que o Lunar não está... Aqui o Lunar aqui não pode entrar. Aqui é onde você faz suas compras. Aqui é onde eu estudo. Tá vendo? Eu levo. Duvido que você lhe livre. Você vai buscar... É aqui que eu durmo. Aqui que eu durmo, ó. Vem cá. Você dorme nessa cama? Sim. Aqui, ó. Talvez que agora eu não cabo nela porque eu cresci um pouco. Mas depois eu vou deitar aí e vai ficar tranquileio. Olha! O que que vocês vieram fazer aqui? Vieram só de passagem? Só apresentar. Ele tá me apresentando o paraíso dos lobos. Ah, tá. Não, sim. Entendo. Por acaso, vocês estão com uma magia de gelo imbuída em vocês? Ele praticamente me adotou, meu filho. Então você cuida muito bem de mim. O que que é? Ah, você estava lá na área de gelo? Porque eu tô vendo que você está meio gelado. Ah, não. Eu estava na área de gelo. O que que você estava xeretando lá com ele, hein? Não, não, não. Eu não gostei, não. Não, não, não. Deixa ele, deixa ele. Ele é bem. Isso aí, bebo. Sobe daqui! Ah, vambora, vambora. Eu tenho pegado este pé. Ufa. Agora eu não reclamei de ter pegado este pé, não. Ah, como é que é? Agora eu quero ver o tanana. Quem é o tanana? O outro tanana é o cherry. Cherry? Sim. É uma loba das flores. Eu vou te dar uma dica. Ah, é cherry. O que foi? Não mexe. Não mexe nas flores? Tá bom. Bom dia! É dia aqui? Aqui tem dia, noite? Aham. Bom dia! Bom dia! Ah, mas... Ah, oi! Ah! Oi, cherry! A ancestral dela é muito linda! Olha isso! Era fêmea? Ela é fêmea! Que linda! Ela chama Rosalinda. Oi, cherry! Estou mostrando para o lobo, para o paraíso. Isso tem um juros tão bom. Um dos elementos. Ah, é bolinho de cereja. Você pode comer esse aqui. Posso? Obrigado! Pode. Mas não, mas não... Ele dá só luz, o cuidado. É, quando come demais, ele dá só luz. Avisou depois, né? Eu falei que você podia comer um pedacinho. Mas quem é você? Você tem um cheiro diferente. Eu sou um lobo... Alfa. Alfa? Sou alfa? Por enquanto. Quem é, Lunar? Ele é um lobo alfa. Eu sou o lobo alfa. Ele é um novo integrante do paraíso dos lobos. Sério? Que elemento ele vai ser? Já sei. Você vai tirar o fogo daqui e vai colocar ele no lugar. Perfeito. Não cheguei nessa parte ainda. Tirar o fogo? Como assim? Não. Ah, porque o fogo sempre vem aqui e acaba com as minhas primaveras. Que flor bonitinha. Não, não chega perto dela. Acabei de fazer essa. Pegou. Cherry, eu já olhei tudo. Parece que está tudo certo. Não, ela era a minha florzinha. Não, ninguém... Olha, ele não está com fogo em mais nada. Tá bom? Eu já olhei tudo. Ai, que bom. Nossa. Eu acabei de fazer todas as florzinhas porque ele colocou fogo em tudo. Que linda. É a lobo da floresta. Que linda. Ah, quem que é esse? Suas florzinhas já saíram, amiga. Ah, brotou. Que lindas. Tá na primavera, então. Sim, é o que fiz. Que legal. Ah, vocês são amig... Um, pelo menos tem algum dos lobos que estão bem aqui, hein. Sim, são as melhores amigas. Ufa, porque até então o fogo não gosta de ninguém, o gelo não gosta de ninguém. Pelo menos tem alguém que gosta de ninguém. Ah, o gelo ele até gosta. Você falou do de fogo? Ah, é o que eu estava... Quer dizer... Não, 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 não. Não estava, não. Não, ninguém gosta dele. Ele destruiu minhas florestas toda vez. Toda vez a mesma coisa. Ele... Ah, é verdade. Quando você tem as estações nessa floresta, então quando chegar o outono ele deve ficar muito fácil de pegar fogo, né? Hum. Olha só. O reino dele é bem aqui do lado. Ele sempre pega fogo aqui. Ele fica de vez em quando tacando coisa para o reino da Cherry. Eu toda vez tenho que estar aqui para proteger, já que a Cherry, ela reclama, mas nunca é contra ele. Ah, eu não sou muito a favor de jogar meus poderes em outros lobos. Você... Ah, eu quero saber o poder de vocês. Você tem que chegar nele e fazer tipo... Qual que é o seu poder, Cherry? Bom, eu posso fazer todas essas florzinhas. Ih, tem mais esse aqui que é o meu favorito. Deixa eu fazer flores. E... Eu estou me sentindo que está quentinho. Como se tivesse... Sim, eu posso curar você. Você recupera a vida. Que legal. Eu sou tipo a curandeira daqui. Entendi. Então se tiver alguém machucado, por exemplo, de fogo, você vai lá e ajuda? Ah, eu ajudo todas. Não fui eu. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. O Lunar, volta aqui. Você fica pegando minhas florzinhas. Eu não peguei nenhuma. Eu vou ter que fazer tudo de novo agora. Aqui, vamos andar. Eita, que legal. Ai, aqui é tão bom. Deixa eu ficar aqui pra sempre. Olha, você é bem-vindo aqui. Só não pega minhas florzinhas e tem muito bolo de cereja. Tá bom, muito obrigado. É, eu falei que dá solução. Cadê? Vamos embora, vamos embora. Estou indo. Shhh. Vai, silêncio. O que foi? Peguei uma flor. Ah, você volta aqui. Vai, entra, entra. Eu vou abrir, minha florzinha. Isso é porque ele era o que controlava todo mundo e a paz, né? É, ele sempre fica me provocando. Tchau, tchau, foi um prazer. Tchau, tchau, seja bem-vindo. Obrigado. Ai, eu não vou me acostumar tão fácil com esse negócio aqui. Tá com solução? Você comeu o bolo dela, né? Eu comi bastante. Quase praticamente um. Temos exceções. Você viu que dois dos lobos são amigos, né? Uhum. Então, vamos pra floresta agora. Ai, eu achei ela mó legal. Deixa eu ver. Ai, de novo, mas... Não tem um método mais fácil de ir, não? Não. Tem um método mais drástico. Pé? Não quero, não. Não. Eu vou te puxar sem você perceber. Não, não, não. Pior, deixa assim que aí pelo menos eu sei... Ancestral, que legal. Então, floresta, é o que eu tô falando. Se ele aparecer, pode atacar sem dó, viu? Não, a gente canta só de ficar assim todo o tempo. Quem? O de gelo ou de fogo? Ah, era o de fogo. Nossa, já tá aqui? Tá gostando de andar pelos portais, né? Antes eu... É, o lobo lunata me... Ou... Não acredito! Pode te atacar! Não, eu não tô aqui, não! Eu não tô aqui, não! Esse lobo de fogo... Ataque! Você tá um rapido aqui. Pai, então. Você quer brigar também, cara? Vocês dois. Parem. Vem cá. Ela faz um muir, um vótex. Que legal é ali. O que é? Um furaco... Ai, fogo em mim! Muito legal, né? Vai embora! Parem. Eu não vou embora, não! É pra você voltar no seu habitat de fogo, vai. Ô, de fogo, rapazinho. Você tá proibido nessa floresta, pra sempre! Porque eu gosto tanto de tacar fogo nas coisas aqui. Mas tá tudo verde, meu querido. Vai botar fogo como? Assim, ó. Não, não, não! Não faz isso! Ai, nossa... É uma pergunta ligeira. Você vai ficar um mês sem sair do seu habitat. Ataco de fogo! Ataco de fogo! O que que tá acontecendo aqui? Tá com cuidado! Ah, você de novo. Sai! E aí? Vai embora. Não, eu não quero você. Por que não? Vai embora. Você se machucou? Atrás tem um creeper, vai explodir! Um creeper atrás! Calma com ele! Tem creeper aqui. Mexa comigo! Ai, já morreu antes. Você tá tacando fogo na minha floresta! Calma, calma, eu vou colocar a floresta de volta. Eu apaguei. Só um pouquinho, um foguinho demais. Ai, aqui é tão bom. Tão pouquinho. Se começar a pegar fogo em alguma coisa, pode acabar com a floresta inteira. Sai, globo de fogo! O que que é isso que faz, esse verde dela? Lobo de fogo? Vai embora. Ô, seu esquentadinho! Falou comigo? Eu fiquei sabendo que o de gelo ia congelar um vulcão, uma coisa assim que eu escutei, eu fiquei sabendo. Por quê? Calma aí. Vai congelar nada! Tomara que ele congele! É mentira, eu inventei. Tô colocando suas rodinhas de volta. Eu inventei pra ele desaparecer. Ai, que bonito! Que bonito! Um monte de coisa. Eu achei lindo. Volta a face. Gostou? Ficou mais bonitinho. Mas ele parece ser mau, mas acho que é só do instinto dele, tipo de gelo. Ele tá voltando. Acho que ele descobriu que era mentira. Fui lá e voltei, viu não? Você de novo não. Ó, eu não vi... Vai, embora! Calma aí! Calma aí! Nossa, calma! Me cura as folhas! Eu acho que é só o instinto dele. Eu não sou do mal, não. Não liga pro instinto dele, quero que ele fique longe da minha floresta. Deu pra perceber que você é esquentadinho. Como é que é? Fala de novo! Ué, 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 calma aí. Esquentadinho, não quero dizer o que eu falo o quê? Fala de expressão? Ah, não tem nada congelando lá, não. Você quer ir por bem ou por mal? Cai fora! Ai, por favorzinho. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ver a sensibilidade. Por favorzinho, você tava destruindo tudo! Ele vai ficar quietinho, vai ficar quietinho, né? Vou. Vou ficar quietinho. Fica aí quietinho. Coloca Didi. Não se mexe. Mas ele é o lobo lunar, por que ele vai colocar Didi? Ele tem que deixar de novo, acho que é a lua. Eu tô falando com o lunar. Isso, Cherry! O Cherry! É assim que é o passado do vilão. Foi a primeira vez que eu fiz isso! Ai, eu tô me sentindo bem. É assim que é o passado do vilão. Por isso que as pessoas se tornam vilões. É, né? Mas você já nasceu quilão. Cadê o passado da redenção aí? O começo da redenção que nunca aconteceu. Eu sou só mal compreendido, beleza? Eu acho... Ele tem o seu lado, vai, gente. Vocês têm que aprender a lidar com ele também. Ele tem o lado bom dele. O lado bom dele quando ele vai embora, quando Didi aparece. Pronto, lobo de fogo. Agora você tem um bom. Peraí, tem medo de... Regão de brigar, pá! Eu quero... Vocês brigam o tempo todo. Vai só lançar! Toma cuidado. O quê? Chega, para de brigar. Parei. Eu conheci todos, eu gostei. Gostou? Vem comigo. Tchau, gente. Foi um prazer, tá? Eu gostei muito da bolestas. Falou, garoto, tchau! Vocês estão precisando de um lobo de água. É verdade! Teleporte, teleporte, venha. Onde que é o teleporte? Aqui. De novo esse negócio. Acabou os elementos que eu não quero mais. Mas é isso. Tem o de água aí que você estava falando? Não, não tem o de água. Ah, é? Me siga. O que foi? Venha. Eu vou te mostrar o seu novo local. Meu novo local? Sim. Por enquanto, você é um lobo normal. Eu vou te passar uma tarefa. Lembra a tarefa que eu falei lá no começo? Como assim, lobo normal? Você, por enquanto, não tem elemento nenhum. Aqui é o paraíso dos elementos. Paraíso do... Não entendi. Desbloquear o seu elemento. Você precisa descobrir qual é o seu elemento. Descobri qual é o meu elemento. Sim. Para isso, eu quero que você faça todas as habilidades elementais. E descubra os poderes dele. Descobri. Você quer que eu treine habilidade por habilidade de cada um? Cada um. Por quê? Eles não vão gostar disso, não. É uma ordem. Se eles vão obedecer, eles são expulsos. Mas eu acho que eu não suporto. Opa! Ai! Que susto. Você suporta sim. Eu te trouxe aqui. Mas é porque eu sou meio humano ainda. Vocês são, tipo, literalmente lobo, né? Eu não sabia que nem existia isso. Só que você está. Aqui você já tem um instinto elemental dentro de você. Eita! Eita! Oi! Eu? Pronto. Eu? Agora você está aprendendo os poderes. Minha mão está diferente. Minha mão está diferente. Aí sim! Eu estou correndo. Eu estou vendo patas. Eu estou vendo duas patas. Eu estou correndo de quadrô. O que está acontecendo? Você? Um ancestral. Sim. Tem um ancestral do lobo normal também? Aham. Esse, a partir de agora, é seu ancestral. Deixa eu ver a minha habilidade. Deixa eu ver aqui, ô lobo de fogo. Vem que eu estou precisando mesmo de um faxineiro. O que é? Não, não. Estou precisando bem de um faxineiro. Aí, toma aqui para você aprender. Ah, você quer brincar? Eu quero trabalhar. Vem, toma. Meteor do lobo! Vem, toma. Toma aqui. Você aprende. Vem cá. Então, por que eu estou brigando com ele? Não era porque eu não queria brigar com ele. Eu acho que é meio instinto. É, seu instinto. Eu acho que não é culpa muito deles, não. Bom, agora eu preciso ir. Boa sorte. Você tem uma semana para fazer isso. Ô, foguinho. Oi. Eu preciso de sua ajuda. Adeus. Ajuda com o quê? Eu preciso treinar seus poderes. Treinar meus poderes? Você quer aprender todos os meus poderes? Aham. É uma tarefa muito, eu já fiz. Não, não, não. Mas é porque você é o mais incrível daqui. Mais poderoso. Então, é por isso que eu queria aprender. Ah, obrigado. É, de todos você é o mais irado e maneiro, entendeu? Não tem outro melhor. Aham. Tenta me acompanhar na velocidade. Você falou quem é mais forte? Ah, mas eu tô tentando ganhar meus poderes aqui. Você tem uma semana e você vai me atrapalhar? Tudo bem. Falou alguma coisa? Até ele tem... Não, não, não. Vamos lá, eu te acompanhei. Cheguei aí. Ah, tá claro. Cheguei aí, chega aí. Que agora... Eu escutei uma mentira de longe. O que aconteceu? Já que você tá... Calma aí, que a conversa ainda não chegou na árvore mãe, não. Como é que é? Agora, árvore mãe. Você não é árvore mãe? É. Aí ele te pegou? Não, eu não sou mãe de árvore. Nossa senhora. Olha, tem habilidade nova aqui, ó. Naldi! Cherry. Ela apareceu na hora. Desculpa. Ah, acaba aí. Deixa ensinar meu pucu. Ela se cura, né? Tá tudo bem. Ela se cura. Pucu, viu? Tá, sim. Você quer aprender... Você quer aprender seu meu faxineiro, né? Tô bem cá, que eu vou te ensinar. Como é ser faxineiro? O que que aconteceu? Eu não quero ser faxineiro dele, não. Eu acho melhor começar com vocês. Vocês podem me ensinar a habilidade de vocês? Claro! Claro, é muito fácil. Você faz assim, ó. Você faz assim. Aí depois você faz isso aqui, ó. Aí depois você faz isso aqui, ó. Calma aí, calma aí. Esse aqui. Aí depois, depois, entendeu? Aí você tem que fazer isso aqui também, de novo. Calma aí, calma aí. Eu acho que eu vou começar pela Cherry. Vamos, Cherry. Você me ensina primeiro. Vamos aqui, ó. Vamos, vamos. Começar pela Cherry. Aí você faz isso daqui, ó. Aí você faz aquele aqui. Aê, estamos aqui. Gente do céu, eu vou ter trabalho pra aprender isso aqui. Eu só tenho uma semana. Só uma semana? Ah, tá tudo bem. Você vai encontrar o seu lobo interior elemental. Eu tô com fome. Posso comer bolo de cereja? Você vai ficar solucionando, tô te falando. Não, não. Muito bom. Mas você é um bocadinho. Mas é uma delícia. Obrigado. Tá, vamos começar o treinamento. Tá, eu vou fazer mais corzinhos. Olha, você só tem que se concentrar naquilo que você mais gosta. Eu gosto muito de Cherry. Por isso que eu consigo fazer florzinhas de primavera. Entendi.